fala aí meus queridos tudo bem com vocês aqui é o patife seja muito bem-vindos a mais um vídeo no vídeo de hoje vamos começar mais uma mt10 o que passa boludito não vamos falar assim boludito ou boludito eu tive que mudar vocês boludito estão falando muito aí fica complicado então estamos aqui para mais uma md10 com aquela minha conta terciária sabe aquela minha terceira conta para fazer de novo md10 chamar todo o pessoal gosta então hoje estamos começando aí mais uma md10 na nossa terceira conta vou filmar todas ganhando ou perdendo jogando bem jogando mal o que acontecer será postado para que a gente possa ver qual a classificação que eu consigo com uma md10 no mid season então está mid pro end né é mid season está no meio da temporada aqui peguei a conta zerada né então estamos aí nível 30 e pouco mas da hora que os gringos vão ficar puto quando ele está com nós mas tudo bem vamos embora deixa eu dar aquela espotada em tudo a gente vai largar o nosso drone por aqui tá um espaço bem chato para invadir eu quero tentar chegar por aquela janela para entrar eu gosto de entrar pelo bate bate eu acho uma entrada um pouco mais protegida tem um teto mais difícil de marotar né ponto importante não tocar as classes liberadas né não tô com tudo liberado e não tô com reputation pra caraca então a gente tem que jogar esse md10 para esse depois eu começar a montar mais casa não tenho nem do que aqui tá ligado o que está fazendo honestamente um pouco de falta que eu gosto muito do dó mas tudo bem vambora vai aqui é um ponto de marotagem beleza não tem nada vamos avançar por fora aqui é outro ponto de marotagem israel ela é pela calça boludo de merda O que é isso? Ah, filha da puta, mano Por que que tinha dois no banheiro, velho? Banheiro, banheiro Banheiro Miren o banheiro, boludito Si, nesse banheiro Ele pode dar a volta A volta em tu Tem que desmontar o arrombado Ele estava em la derecha A la derecha Puta vida, boludo Não pode ser, mano Fala aí, mano Olha isso, mano Meu Deus Não te escuta porque é surdito Não fica mirado Boludo, eu sou eu Por não silenciar o aromólico Não seja burrito Não seja burrito Eu não entendo o que você fala, boludo Só presta atenção Joga certo aí, caralho Boludo, é foda, né, mano Porque ontem eu joguei com os boludos top, velho Os boludos dava caldo Trocava ideia Aí você tá com o boludo O boludo é todo E aí, patifeira E aí, moleque doido Porra, mano Só queria fazer uma MD-10 bonita Vamos, filhão Estou gravando no bão Me ajuda a carregar esses boludos Que vai ser foda Bom, a gente vai circular pelo mapa, né Que é um ponto Caraca, velho Ai, ai Cala a boca Che vai explodir ali Puta, tava indo no chio Porra, maluco, velho Nenhum Boa, rapaz, firme Boa, rapaz, firme Boa, rapaz, firme Coitada, não tem o que ele fazer aí não, mano Tá plantado ele contra cinco Era pra eu ter matado esse Blackbird Eu queria matar ele com cuidado Pra poder Interrogar ele, tá ligado Vamos jogar bem Mano Mano, os caras de lá são ruins Molecado, os caras lá são ruins Vamos só fazer o básico Que a gente ganha Eu vacilei nesse round, mão aí É agora que começa a virar da caralho Vambora Vambora, vai A XZ eles ganharam no laboratório Eles devem colocar em cima Eu vou repetir bate-bate Porque aqui no bate-bate Eu consigo pelo menos avançar E subir de boa no telhado Mano O negócio é concentrar, velho Os Blood Eaton são ruins Os Blood Eaton são ruins Vamos ver se o outro Blood Eaton também Parou de falar Aí o cara que vai jogar mal Para de falar, né Então beleza, mano A gente tem lá Eu acho que dois aqui jogam bons Esse Me Carrega é bom E esse Lorde é aqui O Rebaixo não é tanto não Acho que ele só pegou os fregos agora Eu vacilei, né, mano Tô um pouco frustrado Porque eu vacilei no round de caveira É o que eu vou ser honesto Que eu dei uma emocionada Como eu tô há muito tempo Sem jogar Rainbow Né, for real, assim Eu dei aquela emocionada Aquela decisão burra, tá ligado? É normal tomar uma decisão Uma decisão meio burra É normal tomar uma decisão burra Quando você tá Um tempo sem jogar Mas a gente vai alinhando Eu preciso alinhar a minha mente Com o jogo, velho Daqui a pouco aquela linha A gente consegue voltar a jogar normal Vamos, caralho Vamos, Tinho Concentra aí, velho Joga o fino, mano Vambora, cara Vai dar pra ganhar essa porra Vambora, cara Tá embaixo de mim Vambora, beleza Não tem mais Levando a testa, uma ela aí Levando a testa, uma ela aí Clicing back Clicing back Vambora, Новás Vambora, Lithuania Qu... Você tem localizado uma bomba. Boa, caralho. Eu ia plantar, velho. Eu comi muita vida. Boa, mano. Moleque, eu não ia nem falar nada. Mas e essa aqui, o de Ash? E essa aqui, o de Ash, mano? Na moral. Tá, vamos compensar. Holográfico, compensador, cabo vertical, pistolinha sem nada. Estamos jogando, mano, como eu falei. Vambora, velho. Vambora, velho. É só torcer para os boluditos que estão agora. Se eu conseguir manter com esse chininho aí, com esses barrinhas aí, é nóis. Ah, 2x1, mano. Dá para ganhar. Falei para vocês que não estava difícil, velho. MD-10 é isso, mano. É jogar o fino, é jogar com calma. É dronar bem. Aquela valka, ele podia ter estragado a partida, velho. Mas a gente conseguiu matar ela. Foi o esquema. Vamos concentrar agora. Aqui, aqui é um. Tá, ele vai colocar a mira ali, beleza. Aqui é outro. Tá, ele vai colocar a mira ali, tá, ele vai colocar a mira ali, tá, ele vai colocar a mira ali, tá. Patifeira, prende a mira. Olha lá, melhor valka do Brasil, caralho. Opa, boa mesmo. Tem que ir lá, tem que ir lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? 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 Este onde é isso? O que é isso? O que é isso? Mata tema Não tô afim de começar a perder no MD-10, ia ter plantado né mano, não ia dar tempo, eu ia plantar e ia morrer, agora o cara, o cara do chat, o cara que tá em último, quer colocar com o pibinho porque eu parei de marcar ali, ia ser melhor porra, ai ai, vamos concentrar vai. Ah, essa é a trama. Mano. Entrou um. Guarda. Não, não! 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 Não, não! . 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 Ah, beleza, né? Foda, mano. Valeu querido Começamos mal o MD10 A gente tentou, juro que eu dei o meu melhor Mas não deu muito certo Vamos pra próxima Espero que tenham gostado, deixe seu like Se gostou, um beijinho, até a próxima Só a primeira, calma